Está escrito aqui. Beleza, já está gravando. Muito bem, ZPJ, para mais um super vídeo aqui te ensinando como ser um afiliado tanto do meu produto como de qualquer outro produto. É sempre o mesmo passo. Estamos aqui com o Wesley. Se apresenta aí, Wesley, para a galera. Bom. Você está falando de onde, Wesley? Eu falo de Arquemes, Rondônia. Maravilha. Vamos que vamos. Vamos ver o que a gente faz. Vamos que vamos. Agora você vai lá no WhatsApp lá. Minimeza tudo aí. Certo. Isso. Vai lá no seu WhatsApp. Está vendo? Eu mandei ali. Página de afiliados. É o link que ele vai clicar para se afiliar a esse produto. Clica nesse link aí. Eu estou usando aqui o meu computador, o notebook, e ele está usando o celular dele lá em Arquemes. Eu estou aqui em Balneário Camboriú. Ele está lá em Arquemes. Mais de 3 mil quilômetros, hein? Vai carregar o link de afiliado. E você vai pegar passo a passo desde o início como ser um afiliado e já começar a ganhar uma grana. Está carregando o link lá para ele. Ele fechou, fechou as páginas. Ficou umas 23 abertas. Mas, enfim. Está vendo lá? Afiliasse e lucre-se. Você ficou convidado, no caso por mim, né? do ZPJ para se tornar um afiliado do produto curso Configurações de Ponto a Ponto. Após você se afiliar, você receberá um link de afiliado e poderá ganhar dinheiro vendendo produtos pela internet. Que maravilha! Abaixa um pouquinho aí a tela. Passa o dedo na tela aí para ir para baixo. Receba até R$ 75,90. É um curso que custa R$ 197 e ele vai receber R$ 75,90 por cada vez que ele vender esse curso. Maravilha! Clica ali. Entre para afiliar-se. Está vendo ali? Clica aí. Clicou? Entre-se para... Isso. Clica aí. Entre para se afiliar. Beleza? Vai pedir para colocar o seu usuário aí. Você digita seu usuário. Ou clica pelo Facebook também. Pelo Facebook já está... Já está mais fácil, eu acho. Vai para cima aí. Acho que o Facebook já está logado. Aí, entra pelo Facebook. Clica logo. Isso, já fica logado. Entendeu? Vai ter a opção de permitir. Aí vai pedir para você logar. Não tem jeito, não. Vai ter que colocar o seu usuário que vocês têm aí. Obrigado. Copiar e colar, quiser copiar, deixar copiado já esse e-mail aí, já deixa, tá? O e-mail tá certo? Clica e seleciona no... Isso, clica e segura no e-mail pra você copiar esse e-mail aí, já vai precisar dele mais pra frente. Clica aí, tá vendo onde tá piscando? Isso, selecionar tudo. Não, colou errado. Você colou um link do YouTube aí dentro, hein? Vai ter que apagar esse link do YouTube aí, que você acabou de colar. Isso, deixa só o seu e-mail, hotmail.conha, tem que colocar o .com também. Seu e-mail tá exatamente certo? Isso, selecionar tudo. Isso. Copiar. Perfeito. Aí agora digita a sua senha. Caso você não tenha... Isso, copiou, né? Aí coloca aí na par da senha. Se ele não logar, a gente vai ter que criar uma conta pra ti do zero. Clica lá na sua senha. Assim, depois a gente apaga essa parte do vídeo, né? Pra não aparecer, fica tranquilo. Entrar. Entrar. Aham. Ó, usuário e vale. Então vamos colocar ali, não tenho conta. Tem embaixo ali, tá vendo? Não tenho conta. Aí, ó. Perfeito. Vamos colocar aí. Dá o ok, concordo, né? Vê se tem a opção agora de logar pelo Facebook ali. Sobe ali, Wesley. Isso, clica aí. Criar conta pelo Facebook ali, ó. Vamos ver se ele vai criar. Você lembra o seu e-mail só sendo Facebook? Putz, cara, eu não lembro. Sério mesmo. Muito tempo. Não, então vamos criar por lá mesmo. Melhor, né? É melhor, né? É melhor, mais fácil. Se você lembrasse, já colocaria ali, entendeu? Então vamos lá, então. Coloca o seu nome completo. Seu e-mail você já tinha copiado. E aí é só colar e criar uma senha. E a senha? A senha, seu gosto aí. Coloca alguma coisa que você não esqueça. Certo. Certo. Aí sou vender para os outros. Está marcado certo. Abaixa mais aí. Estou ciente dos termos. Marca essa opção aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze jogos aqui. Continuar. Vamos ver o que ele vai dar. No mínimo sete caracteres e letras. Ah, tá. Sua senha tem que ter no mínimo sete caracteres. E pelo menos uma letra ou um número. Ah, sim. Certo. Certo. Olha lá embaixo lá. Continuar. Vamos ver. Vai, tá falando? Vai logar. Isso. Maravilha. Marca a opção. É... Quero vender produtos. Pissão no Hotmart. Marca essa opção no meio aí. No caso, você quer vender, né? Clica em salvar, né? Porque aí vai salvar na sua conta Gmail. Já a senha e o usuário. E entrar. Carregando. Carregando. E isso aí. Hotmart, tenho boas-vindas para você. Tá, tá, tá. Vamos lá. Clicou aí. Vamos lá. Sim. Ah, tá. Estou começando. Clica aí, ó. Marca essa opção. Avançar. Tem um curso que ele disponibiliza totalmente de graça e com certificação. Que cada aconselho você a fazer. Com certeza. Qual desses assuntos você conhece mais ou tem mais interesse para escolher mais ou menos? Vamos ver aqui. O que que você quer? O decociar. O decociar. Você pode marcar nele aí, ó. Negócio e carreira. Tá vendo? Você vai clicando nele. Você clica nele, né? E ele vai marcando. E as coisas que ele vai surgir para você depois. É que você tem interesse. Você marca aí. Clica nele. Para venda. Para venda. Ou para você também. Para o seu consumo. Tanto para venda quanto para consumo também. Vai marcando o que que você quer. E lá no final tem a opção para você continuar. Avançar. 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 Lembrando que esse processo é só a primeira vez que ele vai pedir. Só para ele entender qual o perfil de usuário que você tem. Baixa aí. Certo. Temos muitos materiais para te ajudar. É isso. Começar. Beleza. Escolha um produto. Aí, ó. Vai para baixo. Cadastrar um produto. Se afiliar é um produto. Clica aí. Pode clicar aí se afiliar. Afiliar primeiro? É, se afiliar. É que se você for cadastrar um produto, você vai criar um produto do zero, né? Ah, tá. Se você for comprar, você vai realmente comprar. Então, clica aí se afiliar é o seu produto. Vai aparecer a loja da Hotmart e os produtos que tem disponível. Deixa eu ver aqui. Esse Hotmart Academic era muito interessante você fazer depois. Porque tem uma videoaulas completa. Clica ali agora na busca ali e escreve DPJ ali, ó. Viu o campo de busca? Sobe um pouquinho. Sobe, sobe. Quer dizer, no caso, você está descendo. No caso, tem que subir lá no campo de pesquisa. Isso aí, ó. Busque por palavras. Aí, passou. Volta. Olha lá. Mais para baixo. Aí. Busque por palavras. Isso. Aí você vai escrever aí DPJ, que é o nosso curso. Se você já tivesse o cadastro, você nem precisaria pesquisar. Pelo aquele próprio link, já daria certo já. Entendeu? DPJ, clica em pesquisar para ver. Tem aquele link que eu te mandei. Como você já está cadastrado agora no Hotmart, é só clicar naquele link de afiliado. Pronto. Ele já apareceria para se afiliar. A gente está fazendo pela pesquisa aí. Porque você não estava cadastrado antes, entendeu? E agora você está. Vai aparecer o nosso curso aí. Beleza? Clica aí no curso. Está vendo? Cadastrar produto? Isso. Clica aí. Tem a opção de se afiliar. Cadastrar. Não. Clica no curso. Clica no curso. Está vendo o curso ali? Tem que clicar no curso. Se você clicar em cadastrar produto, você vai para criar um produto, né? Seu. É verdade. Entendeu? Isso. Clica no curso. Clica no curso. No curso. Clica no curso. E a temperatura do bichinho está subindo. Ele já está 15 graus já nas vendas, hein? Está ficando bom o negócio. Quanto maior a temperatura do infoproduto, mais quente e mais vendas tem ele. Entendeu? Clicou no curso? Certo. Ah, eu cliquei, velho. Era para aparecer ele grande. Você clicou na imagem dele? É. Nesses três pontinhos aí. Vê se tem. Por ser um porcentual de venda no valor da comissão, você receberá dependendo da oferta do produto que você é humanizado. Clica nas três setinhas dele, Lili, para ver. Você clicou? Quais as três setinhas? É, é que está... Ah, clica no curso aí, no valor do curso para ver. Ele tem que abrir em tela cheia para ti e tem que ter a opção lá, afiliar-se. Se ele não estiver abrindo por aí, vamos fazer diferente. Minimiza tudo aí. Não precisa fechar. Agora a gente vai de novo lá no WhatsApp lá. Lembrando que esse link de afiliação eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Minimiza tudo e vai lá no seu WhatsApp lá. E entrar no link de afiliado de novo. E se entrar no link de afiliado, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar você para se afiliar agora, porque você já tem o cadastro e já está logado. Já que ele não quer abrir pela pesquisa, né? Está carregando. Enquanto ele carrega, deixa eu minimizar aqui. Agora vai. Deixa ele carregar. Aí, abaixa um pouquinho. Afiliar-se agora. Isso, afiliar-se agora. Clica aí. Era para ter aparecido isso aí naquela hora lá, naquela pesquisa que a gente fez. Você precisa completar seus cadastros. Ah, seus dados pessoais. Vamos lá. Vamos ver os seus dados pessoais. Vamos ver aqui se tem uma página. Vai naquela aba que estava aberta antes. Clica nesse 24 aí. E volta na página 23, eu acho. É porque você não colocou os seus dados pessoais ainda. Tem que colocar. Está vendo aí a aba de trás? Essa aqui tem uns três pontinhos aí. Isso. Clica do lado esquerdo aí. Três pontinhos ali. Três risquinhos. Isso. Aí você vai ali em... Deixa eu ver. Minha conta. Está vendo ali? Minha conta. Minha conta? Minha conta. Lá em cima, lá. Perto do X. Ah, tá. Minha conta. Deixa eu ver como é que aparece no meu aqui. Porque você vai ter que colocar... Ah, Léo. Está vendo? Minha conta. Você vai colocar... Minha conta. Vou colocar os dados agora. Isso. Minha conta. Vamos ver aqui como é que aparece a pagaça. Clicou em minha conta? Cliquei já inúmeras vezes. Vê e clica no meio lá agora. Clica dentro. Está vendo que apareceu até o lugar para você colocar a foto? Certo. Isso. Aí é sua conta. Ó, seleciona um arquivo. Se tiver uma foto fácil, aí já coloca a foto do avatar também. Seleciona um arquivo. O arquivo que eu falei é a foto? É a foto do seu perfil aí. Pode mandar uma foto da sua galeria aí. E aí? É isso. Conseguiu ali enviar um arquivo ou não? em selecionar arquivo? Espera lá. Tem que aparecer a galeria de foto. É isso aí. Vai ali em arquivos ali. Escolhe uma foto sua aí. E aí? Escolhe uma foto sua aí. Clica nesses três pontinhos do lado esquerdo aí para ver uma coisa. Está vendo os três pontinhos ali, ó? Vai ali em imagens ali para ver. Ou senão galeria. Não sei onde você salva suas fotos. Pega qualquer uma foto só de teste mesmo. Depois você pode trocar, ó. Aí tem as pastas, ó. Instagram, entendeu? Facebook. Aí, ó. Bom, aqui só tem foto sua aí. Pode escolher qualquer uma que você quiser aí. Depois você pode trocar também. Não tem problema, não. Aí clica na foto que você quer. Agora, meu jovem, escolhe foto aí. O cara tem 300 milhões de fotos. Escolheu. Acho que tem opção ali. É uma que eu salvei do Facebook porque eu quase não tenho certo. Beleza. Já carregou a foto. Abaixa mais aí. Envio concluído? Uhum. O nome está certo. Vai abaixando aí para ver se está faltando alguma coisa. E-mail. E-mail está certo. Nome fantasia. Nome fantasia. Isso. Aí você vai colocar aí o nome fantasia. Tchau. 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 Beleza. Aí, website você não tem, né? Não. Vai em descrição aí. Depois você pode preencher com mais calma, entendeu? Certo. Essa parte da descrição aí. Não é tão importante agora. Volta ali. Para ver se tem opção de salvar isso aí. Sobe. Só me esse teclado aí. Clica ali para minimizar o teclado aí. Isso. Vou arraçar tudo para baixo aí para ver se tem mais alguma coisa para preencher. Aí, ó. Clica aí em conectar o Facebook. Se eu tiver, não. Clica em salvar. Depois você conecta o seu Facebook aí. Você vai ter que lembrar a tua senha e o usuário. Clica em salvar aí. Feito. Beleza. Aí, agora, sobe de novo que tem mais umas abas lá para você preencher dados pessoais agora. Sobe de novo. Acho que tem a segunda aba aí na lateral. Para mim, travou aqui. Você está subindo aí. Pode subir tudo. Isso. Ali, ó. Clica ali. Ó. Volta. Volta. Lá no topo. Lá no topo. Tem uma opção ali, ó. Ó. Vê nesse izinho aí se tem mais alguma coisa. Clica nesse i. Está vendo aí? Esse i deve ser de informações. Que ele vai pedir sua rua, endereço e tudo mais. Entendeu? Clicou no i. Está vendo que tem um izinho ali do lado? Debaixo do envio concluído? Não. Sobe. Lá no topo. Ah, tá. Está marcado. Perfil. Tá. Do lado do perfil aí. Clica desse lado do perfil. Achei. Nesse i aí para ver o que tem aí. Ó. Dados pessoais. Está vendo aí? Você que está pedindo para conseguir se afiliar a um produto. Lembrando que isso é só uma vez você tem que fazer. Graças a Deus, hein. Fez isso. Acabou. Data de nascimento. CPF, RG. Todos os dados aí. Pode digitar a data. Acho que é mais fácil. Não tem opção de digitar. Não tem opção de digitar. Aí é que agora está pedindo o CEP. CEP. Descendo aqui do país de residência Brasil. CEP. Digite o CEP. Qual que é o seu CEP? Digite aí o seu CEP. Mas no caso aqui agora é CEP da rua, não é? É o CEP da rua. Qual que é o seu CEP? Sabe o CEP da rua aqui? Certo. Certo. Vai. Amarelo. E anel. Certo. Colocou? CEP não encontrado. Está dando erro no teu CEP aí. Uai. Qual que é a sua rua aí? Deixa eu pesquisar para ti o CEP aqui. Rua dos Lírios. A de Quemes. Rua dos Lírios. Isso. Lírios. Rua dos Lírios. Vamos ver aqui. CEP. Rua dos Lírios. É 2288-2289. Tenta lá ver se vai achar. Clica lá no CEP de novo. CEP. O CEP, né? É. Mas é o que está falando aqui, né? Como é que é? Isso. 888. 2288. 2289. 2289. Vamos ver se vai achar. Vai no próximo campo para preencher. Estado, Rondônia. Cidade, Eric Emes. Endereço, Rua dos Lírios. Número. Vou dar casa agora. Deu CEP não encontrado. Digite o endereço. Vixe. Uai, está dizendo que é isso. Deixa eu ver aqui. Que joga no mapas. Qual o número aqui? Hã? 2807. Rua do Lírio, Eric Emes. Ah, tá. Tem outra aqui. Precisa testar. 76. Vai lá no CEP lá. 76. 873. 466. 873. 466. 466. 466. Vamos ver se vai agora. Clica ali no estado. Vai preencher automático. Aí, agora deu certo. Show de bola. Está vendo? Preencheu tudo. Baixou. Vai o setor 4. Vai baixando. Seu telefone. Coloca lá o DDD em cima e o telefone. Isso. Seu DDD. 69, né? É 69 aí? Eric Emes, é, né? Sim. 69. Isso. Baixa. O telefone ali é o mesmo celular, né? Se você quiser colocar, caso você tenha dois números. Se não tiver, pode deixar só um mesmo. Se tiver só um número, pode deixar só um número. Baixa aí. Celular é obrigatório estar colocando. Então, eu vou tirar lá do telefone. É, repete aí, então. Só não trocar de telefone nunca mais, para não ter dor de cabeça. Beleza. Salvar. Salvar. Depois você vai testando um por um, para ver se não ficou nada errado. Seu CEP está certo. Sua data de nascimento está batendo. País. Tudo certo? Está tudo certo. Então, dá o sim aí. Perfeito, garoto. Agora acho que você finalmente está cadastrado. Maravilha. Vamos de novo lá no WhatsApp. Vamos tentar se afiliar ao produto. Ver se ele vai pedir mais alguma coisa. Depois você pode entrar campo por campo, que você foi, para checar se ficou alguma coisa pendente, entendeu? Certo. Para recebimento, ele vai pedir para você. Ele é igual, ele é bem chatinho para fazer o cadastro. Porque como mexe com dinheiro, né? Ele vai querer certificar que você é você mesmo, tal. Sua documentação e tudo mais. Ele vai passar por um nada consta, tudo aquelas burocracias, né? Para não ter fraude no sistema, entendeu? Eu vou falar em filiar-se. Filiar-se, agora? Isso, vamos ver se ele vai pedir mais alguma coisa agora. É, parece que deu certo. Certo, clica ali naqueles três risquinhos lá. Ah, já apareceu agora, está vendo? Seleciona o produto. É isso, clica aí nesse produto. Perfeito. Clica aí no produto, está vendo? Curso de configuração, tal. Perfeito. Olha aí, olha só que interessante. Esse é o link que você vai divulgar. Como é que a Hotmart vai identificar que você vendeu um produto? Através desse link. E a comissão já vai para a sua conta, entendeu? Copia esse link aí. Ou manda pelo WhatsApp para você não perder ele mais. Está vendo ali? Tanto faz mandar pelo WhatsApp para eu copiar. E cole ele em algum lugar que você não vai perder ele, entendeu? Como assim? Eu fiz, olha, eu selecionei... Esse link aí é o link de cadastro. Isso. Quando você for vender o produto, você vai mandar esse link para a pessoa. Por exemplo, manda aí pelo WhatsApp aí, olha, para você ver. Clica ali no WhatsApp ali, está vendo? Por que você não vai ter que divulgar o produto para vender? Está me vendo? Alô? Oi, como é que é? Clica aí, pode ser em qualquer conversa aí que você tiver. Só para você testar. Suponho que você quer vender para o papito, claro. Suponho que você quer vender esse produto para o papito. Envia para ele aí. Isso, enviar. Certo. Quando o papito clicar no link, clica aí para você ver. Esse é o seu link de afiliado. Se o papito comprasse agora esse produto aí para esse link que você mandou, a comissão já ia para ti na hora. Ia aparecer lá na Hotmart sua comissão, entendeu? Então, só fica vinculado quando você se afilia a um produto e gera o link. É através desse link que a gente identifica o pagamento para saber que foi você que vendeu, entendeu? Certo. Ó, tá vendo lá? Pode parcelar até em 12, 19, 19, tá vendo? Isso está menos de 10 centavos por dia, sei lá, 1 real por dia. Ó. Aí já tem o vídeo, tá vendo aí? Só que esse link é o da compra. Se o cara comprar aí através desse link seu, pronto. Eu tenho material para divulgação também, caso você precisar. Clica nessas três setinhas aí, ó. Tudo no canto direito, tá vendo? Ó, tá vendo ali, ó. Vai ali em plataforma para você ver. Entendeu? Esse é o link que você tem que divulgar. Eu tenho material de apoio, tenho e-mail, tenho tudo. Rapaz, que coisa doida, mano. É, porque você fez o cadastro. Agora, tipo, a parte mais difícil já foi. Agora é só divulgar, entendeu? Você vai ter que trabalhar as fotos, os vídeos, tudo em cima daquele link seu lá. Aquele é o link que é a mina de ouro, entendeu? Fazer um vídeo de venda e tal, sei lá e tal, tal. É, o vídeo de venda e o link. Pá. Então, assim... Olha lá, já apareceu isso só pertinho no canto, tá vendo? Deixa eu falar. Como é que eu vou postar esse link nos meus vídeos, nas minhas fotos? Você vai fazer uma postagem simples. Tipo, igual aqui, ó. Deixa eu te mandar aqui. Vou mandar o vídeo aqui para você. Pera aí, só uma segunda. Pera aí, só uma segunda. Só mandar um áudio para o cliente aqui. Bruno, ele está 650, já instalado, configurado e com garantia, tá? E se precisar parcelar no cartão, a gente parcela também. Deixa eu mandar aqui para ti um vídeo de exemplo, entendeu? Porque aí você manda, por exemplo, o vídeo e esse link embaixo. Deixa eu achar o vídeo aqui para mandar para ti. Aqui, ó. Vou mandar aqui para você. Cadê Wesley? Eu vou me mandar esse vídeo, mas você pode usar alguma coisa na sua criatividade também, uma foto, não sei. Você posta no seu registrado. Muito bem, Paulo, eu tenho um vídeo super rápido aqui. E aí, quer saber? Acabei de mandar para ti no teu WhatsApp lá. Pega, só abra o seu WhatsApp lá. Pega, só abra o seu WhatsApp lá. Pega, só abra o seu WhatsApp lá. E aí, quer dizer, já vai. É uma conversa. Nossa. Espera aí um pouquinho, mano. Tá, que seu som? Opa! Baruleira. Esse carro de som, hein, meu Deus. Bom dia, bom dia Achou, Eze? Voltou? Aí, suponho que você mandou esse vídeo aí E você vai mandar seu link De afiliado junto, entendeu? Entendeu? Alô? Você mandou o vídeo E o link, tipo em cima O vídeo e o link Isso, vamos fazer um teste Na prática, então Se você fosse vender esse produto Agora, tá vendo ali embaixo? Você não vai mandar esse link de página afiliado Vai lá no WhatsApp do Papito Lá e pega o link de afiliado Pega o seu link lá de afiliado Lá no WhatsApp mesmo Volta Isso, pega ali, ó Isso, copia esse link aí Copia ele Ué, não tem opção de copiar, não? Isso, copiar E aí? Aí vai lá no WhatsApp Isso, na minha pasta lá Tá vendo ali, ó Onde tá escrito o vídeo Na minha conversa E cola lá embaixo Isso, o que você vai fazer? Coloca lá no começo Lá onde tá escrito o HTTP Lá no começo E dá um espaço pra baixo Um enter aí Pra ele Poder baixar esse link pra baixo A gente vai escrever um texto aí Esse texto de conversão Se chama copy Pode arrastar lá pro começo Lá no H, lá Tá vendo que tá nos dois pontos? Arrasta lá pro canto lá Não Não precisa ter tirado o HTTP, não Ah, tá Cancela tudo aí Que apagou Apaga tudo aí Cola Isso Vai lá no canto lá Isso Lá no H, lá E dá um enter aí Isso Lá no H, lá no começo Lá no começo do link Isso Isso Dá um Dá um enter aí Clica lá no teclado Lá Clica no tecladinho ali Não No tecladinho Do lado esquerdo ali Tá vendo um símbolozinho No teclado Isso Dá um enter aí Ele vai dar um espaço Aí Dá um enter aí Isso Agora clica pra cima Pra ele não ficar misturado Com o texto Entendeu Dá um enter de novo Pra dar mais espaço Pra ti aí Certo Aí se inscreve aí Agora Saiba mais no link Clique no link Pra saber mais Vamos fazer assim Saiba mais no link Uma coisa que dá É Dá um enter aí Porque tá misturado Tá vendo Dá mais um enter aí No teclado Dá um enter aí Pra ele dar um espaço Aí Tá vendo no canto Embaixo lá Enter Pra ele Dá mais um espaço Na linha Aí você tá apagando É debaixo desse Que você apertou aí É o enter E aí Dá um enter aí Lá no teclado Seu lá Aqui embaixo Não sei se tem como Te mostrar Aqui Embaixo Isso aí Tá vendo Agora clica lá em cima Clica no link Pra saber mais Pra saber mais Uma coisa que dá bom também Isso Clica no link Pra saber mais Uma coisa que dá legal É como se você estivesse Conversando mesmo Com um amigo seu Entendeu Fala aí Papito Beleza Dá uma olhada nesse link Pra você ver que legal Você consegue entender E manda o vídeo Pro cara também Entendeu Entendi Entendeu Entendi demais Aí você Pode enviar aí O O O link Agora Entendeu Clique no link Pra saber mais Pronto Aí você Mandou o vídeo Pro cara Mandou o link Se ele tiver curiosidade De descobrir como é Que economiza dinheiro Usar duas internets Ou pagar um Ele vai clicar no link Aí ele vai ver o curso Essa é uma forma Bem básica de vender Tem outras também Entendeu Se não baixou o vídeo Ele clica onde está escrito 127 Pra ele terminar de baixar o vídeo Isso Agora ele vai terminar De baixar o vídeo Eu achei Eu achei que tinha baixado Isso Clica e selecionei ele agora Entendeu E clica e seleciona O link e divulga Joga no status Joga no facebook Joga Nas suas mídias sociais Entendeu Se alguém quiser Por esse link Pronto Pumba Você já tem uma grana 75 reais já Entendeu E aí você vai selecionando A galera que você vai mandar E desce o pau Depois você entra Naquele Ah só dá pra mandar Até 5 Foda do whatsapp é isso Não Pois é Mas não esquenta não Minha cabeça Tá Minha cabeça Tá virando um monte de chave Deixa que Qualquer Nossa Que doido Que doido Que massa Muito doido Isso aí você pode se afiliar Também lá Depois você pode entrar No link da hotmart E se afiliar Mais produtos Também lá Entendeu Sim Esse é o meu que é dizer Mas você tem mais opções Lá também É Fechou Dúvidas Fechou Fiote Ó Dúvida por enquanto Ainda não Porque eu vou praticar Isso daqui Entendeu Beleza Vou Vou Trabalhar a ideia De uns vídeos Aqui De umas coisas É melhor É melhor vídeo Não é cara É sempre é melhor vídeo Porque aí você Consegue converter mais Você consegue mostrar Para a pessoa O que você está querendo Dizer Entendeu Fica mais prático Falei em converter Eu consegui achar Uma opção bem bacana Aqui no Skype De mostrar A tela do celular Do esquerdo Eu no meio E você no outro lado Não sei se dá Para você ver Vai lá no Skype Para ver se você consegue Vai lá no Skype Para ver se você consegue Ver o que eu estou vendo Aqui Você vê que da hora Deixa eu ver Está só eu embaixo Pronto Apareceu É para você Não Agora que apareceu Está vendo Onde está Você embaixo Antigamente estava Aparecendo a tela Do seu celular Beleza Para você Para mim Bom é isso Para ser afiliado Dá um pouquinho De trabalho Mas está pronto Eu vou postar Depois esse vídeo No YouTube Vou deixar o link De afiliação Fechou Beleza então Sucesso Você tem um vídeo De você Eu gravei Todo esse procedimento Que você fez Deu 40 minutos De vídeo Você vai editar Ele Talvez não Estou com muito serviço Aqui Mas é bom Para as pessoas Ver o que deu errado O que deu certo Depois a gente pode Fazer um vídeo curto Passo a passo Na afiliação Para ser rápido Entendeu E se você esquecer Você pode ver Esse vídeo aqui Que você tem Todas as partes Também Você vai me mandar Ele como é que é Ele está sendo gravado Está sendo gravado Até agora Não sei se aparece Para você Aqui no canto esquerdo Está aparecendo aqui Sim Está aparecendo Douglas DPJ Douglas DPJ Está gravando a chamada Isso Eu vou parar ela aqui E te mando o link Aqui Eu vou subir ela Para o YouTube Fechou? Fechou Valeu Obrigadão Valeu pessoal Que está surgindo Até agora A gente se vê Na próxima Valeu Sucesso Até a próxima Valeu